Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de assistidos do mês. Nós vamos falar de tudo que eu assisti no mês de outubro. Inclusive tem uma categoria mudada nesse mês. Então prestem aí atenção nesse vídeo e me contem aqui embaixo se você percebeu qual foi a categoria que mudou. Tá, mas vamos lá para o que eu assisti nesse mês de outubro. De séries eu acabei assistindo só uma série, na verdade uma minissérie, que se chama Unbelievable. É da Netflix, mas além disso de série eu não assisti mais nada. Eu me foquei muito nos filmes esse mês. E de filmes vamos lá que a lista tá grande. Eu assisti Coringa, El Camino, Malévola 2, Bumblebee, The Mag, Crush, Altura, Amor em Obras. Toy Story 4, Bohemian Rhapsody e Os Miseráveis. E vamos lá para as categorias desse mês de outubro. A primeira categoria é E o Oscar vai para... E nesse mês, é claro, não podia ser diferente. O meu Oscar vai para Coringa. Sério, esse filme é incrível. Mas eu não vou falar muito dele aqui porque eu já fiz uma análise completa dele que eu vou deixar aqui em cima nos cartas pra vocês conferirem. Então corram lá pra assistir esse vídeo, tá? Uma análise bem completinha. Eu falo sobre várias questões aí do filme. Tanto coisas mais simbólicas como também coisas mais técnicas. Então corram lá pra assistir assim que acabar esse vídeo aqui, claro. A segunda categoria é Série do Mês. E aqui vai a única série que eu assisti esse mês que é Unbelievable ou Inacreditável. Que olha, realmente essa série é inacreditável. Além de toda a qualidade técnica de roteiro, de direção, de fotografia dessa série que eu achei bem legal. Eu gostei muito da história, gostei muito de como foi construído. É uma história sobre uma menina que sofre um estupro. Só que o estuprador não deixa muitas pistas, ele não deixa muitos rastros. Então fica muito difícil de ser investigado. E aí a polícia, os detetives que começam essa investigação, eles passam a não acreditar nessa menina. Eles acham que ela não tá falando a verdade. E a vida dessa menina vira de cabeça pra baixo por causa disso. Além do abuso sexual que ela sofreu, ela ainda sofre um abuso psicológico por meio da polícia. Das pessoas que eram pra estar ajudando ela. Mas eles passam a não acreditar. E isso é algo que interfere muito fortemente na vida dela de todas as maneiras possíveis. E a situação só muda quando entram em cena duas detetives mulheres. E eu achei isso muito legal, porque eu acho que, às vezes, os homens não têm a empatia que eles deveriam e acabam não entendendo determinadas coisas que as mulheres passam. E aí só uma outra mulher consegue entender. Isso é extremamente simbólico. Não é algo da série, porque, na verdade, essa é uma história baseada em fatos reais. Então, não foi a escolha da série. Mas, mesmo assim, não deixa de ser extremamente simbólico. Olha, sério, só assistam essa série. É muito foda. Terceira categoria, queria nem ter visto. E nessa categoria, olha, nós temos um filme chamado The Meg, que, basicamente, é sobre um tubarão gigante. Assim, tipo, megalodonte, eu acho que é o nome. Eu não sei direito. Eles chamam The Meg. É que, como eu assisti o filme todo em inglês, tanto legenda como áudio, então, é a forma que eles chamam. Eu não sei como foi traduzido no Brasil. Mas, sério, meu Deus, não sabem mais fazer filmes de tubarão como antigamente. Eu morria de medo do filme Tubarão, do Spielberg, mas também você junta Spielberg com a trilha sonora de John Williams e, né, difícil. Mas, enfim, não percam seu tempo, porque esse filme é muito ruim. Quarta categoria, não dava nada, mas amei. E aqui nessa categoria, vai o filme Crush Altura. Eu já contei pra vocês, em algum desses vídeos dos assistidos do mês, que eu não sou uma pessoa que curto muito o filme dessas comédias românticas. Não é muito a minha vibe. Tem algumas comédias românticas clássicas que eu amo, mas, enfim, a maioria eu não curto tanto. E eu achei que eu não ia curtir muito esse filme e tal. Fui assistir meio que por assistir, mas eu achei um filme muito legal. Tipo, o final dele é muito legal, sério. Gente, tem uns closes errados durante o filme, mas, no geral, é um filme muito legal. E o final é perfeito. Uma sacada muito boa. Eu acho que esse filme merece ter assistido só pelo final. Ele conta a história de uma menina que tá no ensino médio. E ensino médio é aquela época, né? Bullying, tal. Então, ela tá no ensino médio e ela é uma menina muito alta. E a gente sabe que ensino médio e adolescência é ali uma época que qualquer mínima característica que você tenha que sai ali um pouco do padrão, acaba virando ali a sua pedra no sapato. Mas o que acontece é que essa menina era super zoada por causa dessa característica dela. E aí, a escola recebe um estudante de intercâmbio, que eu não lembro exatamente de onde ele é, mas é daqueles países que todo mundo é muito alto. E daqui pra frente, é spoiler. Assista um filme, porque é muito legal. É um filme da Netflix, sai o dia desses. É aquele tipo de filme que você coloca quando você não tá afim de pensar em nada, quando você quer só relaxar. A quinta categoria é flop do mês. E nessa categoria está o filme Bumblebee, que é um filme aí dos Transformers. Mas, olha, eu gosto muito dos primeiros filmes de Transformers, mas eu acho que já deu, né, gente? Pra vocês terem uma ideia, eu dormi no meio do filme. E isso não acontece, tipo, é muito difícil eu dormir no meio de algum filme. Assim, se eu tiver com muito sono, é óbvio que eu posso dormir. Mas numa situação normal, eu não sou uma pessoa que durmo durante um filme. E eu dormi, gente, sério. Péssimo. A sexta categoria é atendeu às expectativas. E aqui nesta categoria está um filme que eu tava esperando muito que ele acontecesse e estava esperando mais ainda depois que ele foi anunciado. E eu estou falando de El Camino, a Breaking Bad Movie. Gente, eu acho que eu já falei isso aqui no canal algumas vezes e em alguns vídeos. Breaking Bad é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Eu acho que essa é uma série muito redondinha. Ela tem o time perfeito, sabe? Ela tem o tempinho perfeito dela. Ela é muito certinha. Série é um negócio que às vezes ela pode dar uma desandada. O final pode não ser tão satisfatório, como já diria Game of Thrones e Lost. Mas Breaking Bad termina de uma forma maravilhosa. É um dos finais de série que, pra mim, é assim, perfeição. Então, desde que anunciaram El Camino, eu tava assim, muito, muito, muito ansiosa pra que esse filme chegasse na Netflix. E eu amei. Atendeu todas as minhas expectativas. É um filme que... Pode ser que ele não seja necessário, mas eu acho que ele funciona como um epílogo. É uma coisa ali que... A história já tinha terminado, mas teve aquele gostinho a mais, digamos assim. Esse é um filme que só dá pra você assistir se você tiver assistido Breaking Bad. Não tente assistir se você não tiver visto a série, porque, olha, você não vai entender nada. Esse realmente é um filme que você precisa ter tido essa bagagem de Breaking Bad. Então, assim, pra quem viu a série, pra quem acompanhou toda a trajetória dos personagens de Breaking Bad, eu sinceramente acho que vai curtir bastante. O filme tem ali o mesmo tom, a mesma essência, a mesma fotografia, sabe? É uma coisa que realmente acompanha o mesmo ritmo de Breaking Bad. Eu gostei muito das técnicas usadas nesse filme. Tem uma cena que tem um time-lapse muito legal. Foi uma das cenas que eu mais gostei. As transições do filme também são muito interessantes. Eu acho que foi, assim, um novo refresh do Breaking Bad. Eles mantiveram ali o mesmo tom da série, mas deram aquelas leves atualizadas de tecnologia e tal. Curti muito, muito, muito esse filme. Sétima categoria. Tinha altas expectativas, mas não chegou lá. E essa é a categoria polêmica do vídeo de assistidos do mês de outubro, porque nós temos, mais uma vez, um filme com várias indicações ao Oscar, e ganhou, inclusive, Oscars, mas que eu não curti tanto. E eu estou falando de Bohemian Rhapsody, mas calma aí, pelo amor de Deus, eu não vou me crucificar ainda, deixa eu me explicar. Expectativa é uma coisa que pode ser muito boa, mas também pode ser muito ruim. Como esse filme é um filme que teve muitas indicações, foi muito falado, teve muitos Oscars, inclusive, de melhor ator, eu realmente achei que ele ia ser, assim, incrível. E ele não foi. Isso não quer dizer que eu não gostei do filme. Eu acho um filme legal, mas eu não achei essas coisas todas, sabe? Inclusive, uma coisa que eu achei, assim, bem estranha, foi esse filme ter ganhado melhor montagem, porque, sério, foi uma das coisas que mais me incomodou foi a montagem desse filme. Muitas vezes, durante o filme, eu sentia que pareciam várias cenas picotadas e desconexas, coladas ali num monte de coisa, e você não entendia exatamente o que estava acontecendo. Mas, enfim, como eu falei, não foi um filme que eu desgostei, mas foi um filme que não atendeu as expectativas que eu tinha, que eram muito altas. E a oitava e última categoria deste vídeo é o que vem por aí. E tem duas coisas que eu estou muito, muito, muito ansiosa para esse mês de novembro que está chegando, está aí batendo na porta, que são Frozen 2 e Disney Plus. Que, sim, aqui no Canadá, essas duas coisas vão ser lançadas antes que no Brasil. Frozen 2, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, é lançado no dia 22 de novembro, enquanto no Brasil só é lançado em janeiro do ano que vem. E o Disney Plus vai ser lançado agora, no dia 12 de novembro, por aqui. Então, eu queria dizer para vocês que mês de novembro vai ser um mês Disney, vai ser um mês muito mágico, e eu estou muito, muito, muito animada para esse mês, além de ser meu aniversário, porque, assim, já estou ganhando presentes com essas duas coisas sendo lançadas no meu mês. Muito feliz. Mas, queria dizer para vocês que, aqui no canal, a gente vai ter uma cobertura exclusiva de todas as coisas que vão ser lançadas no Disney Plus. Então, se vocês estão querendo saber de alguma coisa específica, de alguma coisa especial, me conta aqui embaixo nos comentários, que aí eu trago para cá. Então, vou falar sobre The Mandalorian, vou falar sobre a série de High School Musical, sobre o live action de Adam e o Vagabundo. Enfim, todas as coisas que vão sair no Disney Plus em novembro, eu trago aqui para vocês no canal. Claro, sem spoilers, eu não vou trazer spoilers de nada, eu vou trazer algumas primeiras impressões, mas, sem dar spoiler de nada. A mesma coisa com Frozen 2, eu também vou fazer um vídeo de resenha, falando um pouquinho sobre o filme, sobre as minhas impressões do filme, mas, falando mais ali da parte técnica e tal, sem entrar muito na história, para não estragar a experiência de ninguém. Mas, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um assistidos do mês aqui no canal. Se vocês gostaram, clica no curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar sabendo assim que sair vídeo novo, porque o YouTube não está mais avisando todo mundo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Que bom que você ficou até o final. Está gostando do meu conteúdo? Então, se liga aí. Tem esse vídeo aqui que eu gosto muito e te indico para assistir agora. E tem esse outro aqui que é incrível e que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita para se inscrever aqui no canal também, clicando nessa bolinha que aparece aqui do lado. Agora sim! Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!